Paranauê, Paranauê E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa porque é meu primeiro dia aqui na Casa Nova depois que eu me mudei. E galera, tem muita coisa pra mim fazer aqui ainda. E tipo, eu trouxe várias coisas aqui pra cá, sabe? E ainda ficou um monte de coisa lá na casa da minha mãe. Só que uma coisa que me encabulou bastante foi uma caixa que eu recebi lá em casa. E essa caixa, galera, tipo assim, eu meio que esperava ela só que eu não sei o que que tem dentro dela. Mas Mike, como que chega uma caixa na sua casa e você não sabe como que ela chegou lá? Galera, é o seguinte, eu tinha feito uma parceria com o site e eles tinham me mandado alguns produtos deles, sabe? Como esse site, ele é um site da gringa ele resolveu mandar picado as coisas pra mim assim. Tipo, mano, mandaram a caixa e não tem nada escrito fora da caixa. E o que que eu pensei em fazer? Como eu comprei uns negocinhos bem legais no site deles eu vou pegar e vou abrir a caixa pra gente descobrir o que que tem dentro. Vamos ver o que que tem. Já tinha chegado um presente deles aqui antes que foi um carrinho. Se liga no carrinho. Mano, esse carrinho aqui, vamos lá dentro pra gente brincar com ele antes da gente abrir a caixa. A caixa é essa aqui, ó. Essa caixa aqui. E eu não faço ideia do que que tem dentro dela. Se liga, vem cá. Galera, vem aqui, ó. Agora é a hora do negócio, vai ficar louco de verdade. Vamos ver. Se liga. Um, dois, três e vai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Errei caminho. Acelera, velho. E bom, galera. Já testei o carrinho. Agora vamos lá ver o que que tem dentro daquela caixa porque eu tô muito curioso pra saber, né? Vamos ver o que que tem dentro da caixa que chegou que eu não faço ideia do que que tem dentro dela. Não faço ideia. É sério. Vamos então testar essa caixa aqui agora. Meu Deus do céu. Vamos testar a caixa? Como assim? Vamos abrir a caixa. Tô ficando louco, galera. Tô ficando louco. Da onde que eu tirei isso? Testar. Ai, que burro. Já vou pegar uma carona também, né? Ah, moleque doido. Vamos pegar ali. Vamos abrir essa caixa agora pra gente ver o que que tem dentro porque eu não faço ideia do que que tem aqui, mano. Sério, galera. Pessoas, tem um presente aqui do namorado é interesseiro, galera? E eu achando que é outra coisa? Meu Deus do céu. Caramba, o negócio vem bem embalado, hein? Vamos ver o que que é. O que que é? Uou, o que que é isso aqui? É um LED, ó. É um LED, galera, ó. Pera, 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 pera. Eu não sei da onde que eu tirei que isso aí é um LED pra moto. Galera, isso aí é uma câmera. Isso mesmo, uma câmera. Tão pequena, mas tão pequena que até abrindo a caixa dela não deu pra perceber que era uma câmera. Isso realmente é uma micro câmera e eu acredito que isso aqui vai dar pra usar pra várias outras coisas. Então, vamos abrir essa caixa aqui pra gente ver o que mais a gente encontra aqui dentro. Tipo assim, eles mandam bastante coisa, sabe? Então, eu não faço ideia do jeito que é isso aqui. Vamos ver o que mais tem aqui. Nossa, veio uma jaqueta. Jaqueta de cross, mano. Eu achei que era uma jaqueta de couro. Mas essa chave, hein, ó. Da Honda. Faltou o seu da XJ, né, mano? Essa loja podia ter da XJ. Nossa, veio um negócio aqui que é o que eu mais curti na hora de escolher lá no site, galera. Sério. Bom, vamos deixar essa blusa aqui. Essa blusa aqui top demais, mano. Muito top essa blusa. E agora chegou a hora mais louca. A hora mais louca do rolê. Que é o negócio que eu mais gostei lá do site. O que que é? É um tubarão. Tubarão, mano do céu. Mike, que tubarão é esse? Galera, esse tubarão aqui, ele voa. Vamos abrir ele aqui agora e vamos testar pra ver o jeito que funciona. Meu Deus, eu não faço ideia. Vamos ver aqui. Nossa Senhora, veio um monte de negócio com ele, mano. Olha aqui as barbatanas dele. Ai, que louco, mano. Que que é esse aqui? Ele é inflável. Vamos ver o jeito que ele é na hora que fica pronto. Ele tem um monte de coisa aqui pra fazer pra conseguir montar esse tubarão. E eu não faço ideia de por onde que começa a montar o tubarão, mano. Eu sei que a gente tem um tubarão. Vamos abrir aqui pra ver. Aqui, ó. Esse é o tubarão e esse tubarão a gente tem que encher. Nossa, ele é grande, mano. Ele é grande pra caramba. Caramba, o tubarão é mó grande. Olha esse aqui. E será que veio uma bombinha pra encher? Deixa eu ver. Vai ter que encher na boca. Na boca? Será que é na boca? Aonde que tá a entrada de ar do tubarão? Tubarão, cadê você? Esse tubarão aqui dá pra trolar os outros, né? E bom... Galera, pelo que eu tô vendo aqui eu vou precisar de gás hélio pra encher isso aqui porque eu não esperava que ele chegasse hoje nessa caixa surpresa que chegou pra mim. E pelo que eu tô vendo aqui tem várias coisinhas pra fazer na hora de montar o tubarão porque ele tem barbatana, ele tem aquela galha que vai por cima, sabe? de um tubarão. Ele tem várias coisas. Olha aqui, quer ver? Não! Olha aqui ali, ó. Você vê ele, a barbatana. Você vê o negócio da boca dele. Eu acho que tem aqui, ó. Isso aqui é o que vai fazer ele movimentar, sabe? É um tubarão voador. Isso mesmo. Um tubarão voador. E galera, é sério. Se você quiser que eu monte o tubarão mesmo porque eu não sei onde que tem gás hélio. Não sei nem quantos que custa. Mais de 8 mil! Vamos fazer esse vídeo aqui e bater 50 mil likes que eu vou pegar e vou encher o tubarão e vou tentar fazer alguma coisa louca com ele. Não sei, tá ligado? Quem sabe até sair na rua com um tubarão voador. Vamos ver. Eu sei que eu preciso do gás hélio e eu preciso montar. Tem as garras dele aqui, ó. Eu não sei se é garras que fala. Tem até um negócio aqui, ó. Aqui é um contrapeso. Parece uma rolha, não sei. Eu acho que é pra colocar em alguma parte dele. E aqui o motorzão dele. Olha que motor simples, mano. Olha aqui. Que massa, velho. Ele voa mesmo, mano. Ele voa, mano. Ele voa. E aqui ele tem um controlinho também que eu não sei pra que que serve. Oxi, eu, hein. E bom, descobrimos o que que tem dentro da nossa caixa surpresa que a gente nem fazia ideia do que que tinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Afinal, é uma coisa que chegou aqui em casa e eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês, pra atualizar vocês do que que tá acontecendo na minha vida. Afinal, quando eu faço um daily vlog andando de xijota na rua, não tem como eu mostrar as coisas que chegam no correio pra mim. Então eu resolvi fazer esse vídeo e espero muito de coração que vocês gostem demais, beleza? E não esquece, galera. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve aqui pra você acompanhar os próximos vídeos que eu trazer aqui. Lembrando que todo dia tem vídeo novo. Meio dia sai aqui vídeo no canal. Então fica ligadão, beleza? E ativa o sininho de notificações. E também pra quem quiser uma camiseta ou uma blusa do canal no primeiro link da descrição. Vai lá e garante o seu, beleza? Bom, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima. É nóis. Valeu! Tchau, 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 tchau E aí